O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona O primeiro milagre de Jesus ao transformar a água em vinho em uma festa de casamento pode ser visto também como o primeiro milagre que ele faz na vida de uma pessoa. Veja quantas coisas interessantes você encontra no capítulo 2 do Evangelho de João, a começar pela expressão ao terceiro dia, a mesma usada no capítulo que fala da ressurreição. Então, este e o próximo capítulo nos falam da água como um símbolo da palavra de Deus, como a origem da nova vida, a vida que é compatível com a ressurreição. Os judeus costumavam manter grandes potes ou vasos de pedra para armazenar a água que eles usavam nos rituais de purificação. Jesus diz aos servos para encherem de água os seis potes que existiam no local, cada um com cerca de 100 litros. Milagrosamente, a água se transforma em 600 litros de vinho da melhor qualidade. O versículo 11 deste capítulo diz claramente que este foi o primeiro milagre feito por Jesus. Portanto, se você ouvir falar de algum milagre feito em sua infância ou adolescência, pode ter certeza de que é pura invenção. Somos como aqueles vasos de pedra, empedernidos, vazios, vazios da verdadeira alegria. Cedo ou tarde, a alegria natural que o mundo oferece acaba chegando ao fim, como o vinho da festa, mas a alegria sobrenatural que Deus dá aos que creem em Jesus é eterna. Você já experimentou esse primeiro milagre em sua vida? Você já se deixou encher até em cima, pela água, uma figura aqui da palavra de Deus? Se assim for, essa palavra que você ouviu em algum lugar será transformada por Jesus em vida e alegria. Uma mudança literalmente da água para o vinho, sobrenatural, radical, completa. Mesmo que por fora você pareça ser o mesmo rude e áspero vaso de pedra, por dentro aconteceu um milagre que lhe deu vida e vida eterna. Além da alegria de saber que seus pecados foram todos pagos por Jesus na cruz. Ninguém vê a transformação ocorrendo dentro daqueles grandes vasos. O modus operandi de Deus está além da nossa visão e da nossa compreensão. A palavra de Deus também opera assim, dentro de nós, no nosso interior. O livro de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra se resume na seguinte declaração do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. É isso só. Você crê nisso? Se você realmente crê, o primeiro milagre em sua vida será essa transformação realizada por Deus. Mas se você tem ido atrás de Jesus em busca de outros milagres, talvez você seja como aqueles de quem ele está falando nos próximos três minutos.